Eu vou continuar aqui na gravação. O que faz bem pra alma pode fazer mal pro coração de quem tem peça de enxergar. Ai, quem me dera um dia ficar de pato pro ar. Tirando o som de uma viola. Ai, e quanto mais a gente ganha, mais a gente vai perder. Porque essa vida tá ficando um osso duro de voer. Então, acho bom lembrar que o passarinho na gaiola não esquece de cantar. Que uma criança nunca briga se ela aprende a brincar e amar. Como tem que ser? Ai, quem me dera um dia ficar de pato pro ar. Tira um som de uma viola. Ai, quem me dera um dia ficar de pato pro ar. Obrigado.